Salve, salve galera, estou aí pra mais um vídeo. Galera, depois de muito tempo, né, tô aqui de volta, como tá no título aí, peguei uma gripe sinistra tal da influência. Mano do céu, família, comecei o ano com o pé esquerdo, eu falasse assim, é que eu peguei essa gripe no dia 1º de janeiro, pensa. Peguei dentro do ônibus ainda, mano, os ônibus com ar-condicionado, não tem? Aí no dia 2, no dia 3 mais ou menos foi piorando, aí no dia 4 eu tava ruim, aí ficou 5, 6, 7, 8, né. Hoje eu tô mais ou menos melhor, né, tô aqui até gravando esse vídeo, até minha voz tá meio rouca, meio, sei lá, diferente, né, porque, sei lá, família, quem não tomou a vacina, Corre, mano, porque eu tô aqui, ó, no menor da vacina aqui do meu estado, né, minha cidade, Serra, agendando minha vacina aqui, mano, porque é ruim, família. Mano, dor de cabeça horrível, uma dor de cabeça que não deixa você dormir, né, uma dor no corpo sinistra, uma dor nas costas, uma dor no estômago sinistra. Mano, família me derrubou, velho, me derrubou, derrubou, não tava aguentando fazer nada, nada, não tava conseguindo pensar em fazer vídeo, não tava conseguindo fazer nada, porque tá passando mal, né, velho. Tô até aqui, ó, marcando, hein, quem não marcou a vacina, marca aí, mano, porque eu não quero que vocês passem por isso que eu passei, né, eu tô passando ainda, porque eu não tô 100% ainda. Tô 70%, acredito eu, né, e família horrível, né, horrível, vou marcar minha vacina aqui do CV também, né, vou marcar aqui da influenza, é influenza, influenza é gripe, você é louco, família, toma a vacina, por favor, porque se você pegar ela aí, você vai sofrer. E minha mãe, cara, minha mãe se importa demais comigo, porque ela ficou do meu lado sempre, tá do meu lado sempre, né, vamos ver aqui se vai achar a vacina. E esse bagulho tá bugado. Família, e vocês, mano, como é que tá? Vocês pegaram essa gripe? Comentem, eu quero saber de vocês se pegou ou não nessa gripe. Tomara que não, né, porque é muito ruim. Horrível, 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 né, por causa disso que eu tô na ausência aí, né, de fazer vídeo. Meu último vídeo foi ano passado, né, voou ano, hein, família, voou em 2021, hein. Meu último vídeo foi no dia, 10 dias atrás, mano, 10 dias, pensa, tá ligado? Eu nunca fico, o máximo 3 dias sem postar vídeo. Você é louco, família, não é bom, né, pegar essa gripe, não é bom mesmo, não é bom passar mal, né, velho, não é bom, não tem como falar que é bom. Bom é a pessoa estar bem, né, e é horrível, mano, tô com a dor nas costas aqui. Tomei um toxilax ali, melhorou bastante, né, e bem é gripe. E família, cê é louco, vou tomar minha vacina o quanto, o mais rápido possível, quando eu marcar aqui, já vou lá tomar, mano, porque cê é louco, fio. Horrível, 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 velho, cara, primeira coisa que eu senti, cara, foi uma dor de cabeça sinistra, uma dor que parece que tava sem cérebro sim, tá ligado? Dói tudo a cabeça, né, nariz que escorrendo, não tava conseguindo dormir, essa noite eu não dormi direito. Mexia pra lá, mexia pra cá, virava pra lá, virava pra cá, não tava conseguindo comer também, né. Isso tá ligado, ficar sem alimento, mano, sofre, né, o corpo fica muito fraco. E eu tava me sentindo muito fraco, e eu não gosto de me sentir fraco, né, eu gosto de me sentir forte, primeiro quero estar aqui, né, fazer conteúdo, fazer vídeo, e em breve vou voltar pra obra, né, lá pro dia 17 eu volto, né, tô de férias ainda. E fazer live também, tô com saudade de fazer live, mano, né, e esse vídeo só foi pra dar aviso pra vocês aí, né, que eu tava, eu tava, eu estou ainda com a gripe, né, não foi embora ainda não, que eu tô sentindo sintoma ainda da gripe, né. E ore por mim, né, ore por mim, quem faz oração aí, ore por Feira Gamer, vai ajudar bastante, né, me dá proteção, a oração de vocês é muito importante pra mim, me dá força, né, porque Deus é maravilhoso demais. E é isso, família, um pequeno vídeo rápido, só pra dar aviso pra vocês aí que eu tô meio ausente por causa da gripe, né, influenza, e se você não vacinou, corre atrás, beleza? Beleza? É isso, família, valeu, tamo junto.